Música Fala galera, meu nome é Alan Silva E eu sou o Leandro Oliveira Somos alunos aqui do terceiro termo de publicidade e propaganda aqui da Unoeste E hoje estamos na nossa quarta edição do nosso videocast publicitário No episódio de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o futuro do audiovisual na publicidade E como as novas tecnologias, os novos avanços tecnológicos vão impactar esse mundo do audiovisual Tanto com novas soluções, novos problemas e tudo isso aí que a gente vai falar Nosso convidado, ele tem bagagem de sobra sobre o assunto Ele que trabalha desde 2005 com a parte de audiovisual no mercado Ele já trabalhou com grandes produções musicais com artistas como João Marcelo Juliano, Lucas e Matheus E hoje, atualmente, trabalha como diretor de vídeo e criação na agência Opa Filmes Bom, com vocês, Raul Muniz Exatamente Bom, Raul, seja bem-vindo ao nosso videocast Nós estamos agora na nossa quarta edição do publicitário Seja muito bem-vindo Obrigado, gente Obrigado pelo convite Obrigado o terceiro termo da ONU Oeste A ONU Oeste pelo convite E está aqui passando um pouco da experiência que a gente tem para vocês Que estão iniciando, tendo o sonho de estar na carreira da publicidade E talvez uma informação ou outra ajuda a encurtar um caminho Ajuda a tomar uma direção E a gente está aqui para isso Perfeito, Raul Vamos dar início agora às nossas perguntas Para dar uma contextualizada aos calouros, aos novos publicitários Aos futuros publicitários no mundo da comunicação Como você explicaria para aqueles que estão adentrando agora no ramo Tanto na faculdade ou estão pensando Ou já estão entrando agora nas grandes agências E também em outros mercados que são voltados para a publicidade O que você traria de entendimento? O que é a área do audiovisual na publicidade? Olha, a área do audiovisual sempre foi muito importante para a publicidade Porque a gente desde sempre lembra de grandes campanhas Lembra de grandes anúncios Então, quando a gente fala do audiovisual A gente não está ligado só ao vídeo A gente pode estar ligado ao som, à música A um jingle que marcou A uma grande fotografia publicitária Então, assim, é um mercado muito amplo Que dá para ser desbravado E que vocês que estão começando agora Talvez vocês estão vindo com HD limpo Então, querendo absorver muito conteúdo Para depois, talvez descobrir qual o caminho que vai Da publicidade E isso é muito importante Vocês absorverem conteúdos Vocês verem os caminhos E vocês verem também Como que é o mercado do audiovisual Tão importante para a publicidade Eu acho que a publicidade Ela não funciona sem o audiovisual Não funciona Totalmente Bom, a próxima pergunta Já falando um pouquinho mais sobre o audiovisual É para entender melhor Qual foi o momento Assim que você chegou à conclusão De que você queria realmente trabalhar com isso Porque a gente estudou o seu currículo E sabe que você começou na produção musical Que tem totalmente a ver com o assunto do audiovisual Como que eu comecei com o audiovisual Acho que desde de moleque A gente já começa a ter esse gosto Por música, assistir clipe Não vai ser do tempo de vocês Mas cara, a gente assistia muito MTV Muito MTV A gente absorvia muito o audiovisual De alguma forma E a gente vivia numa era Que não era da internet Então a gente vivia Onde a publicidade Desde quando era criança A gente via Ela estava lá no Ligava a TV Estava no Google Brinquedo do Google Tinha propaganda da estrela Tinha propaganda não sei do que Muita publicidade Que fazia com que a gente Por si só Começasse a gostar disso E como eu sempre gostei muito de música Consumia muita música Então foi vindo o gosto Pelo audiovisual Primeiro talvez no áudio Depois que veio a questão do visual Vamos dizer assim Hoje você atualmente Você é diretor de filmes Diretor criativo da OPA Filmes E dentre os inúmeros trabalhos Que você já realizou pela OPA E até mesmo pessoalmente Fora da agência de filmes Qual desses trabalhos Que você considera O que foi mais desafiador Para a sua carreira O que você precisou pensar Um pouquinho mais fora da casinha Ter uma visão mais futurística Para poder ter aquela criação E depois aquela entrega final Daquele filme Olha A gente teve vários Todo trabalho é desafiador Por mais simples que seja Isso é fato Mas eu acho que assim O que mais tirou o sono Foi um Acho que o primeiro comercial Que eu fiz para a TV Ah tá beleza Você está começando Você virou a chave Para a publicidade Você vai fazer o primeiro comercial Seu de TV Aí já foi uma campanha grande Com o Sérgio Reis Então uma empresa grande Quis a gente Para fazer uma campanha Com o Sérgio Reis Que aí você fica sabendo O orçamento que foi gasto com ele Então o orçamento todo em volta Então a gente traz Uma responsabilidade maior Que tem que dar certo Isso para a empresa Tem que rolar o filme E você com experiência Vamos dizer assim Perto do que eu tenho hoje Hoje se for 9, 10 Seria 3, 4 Então talvez Foi um trabalho Muito desafiador Para a época Que hoje talvez Não seria tanto Isso eu acho que mais Perdão amigo Acho que o mais importante Realmente é confiar no processo Exato Quando a gente começa Uma produção E se preparar Que nem aqui A gente está em uma produção Do podcast E é sempre assim A gente começa um episódio Já, meu Deus Exatamente E a gente vai indo Na fé e na coragem Sempre dá certo Não, é você confiar Você se preparar Eu cheguei aqui Eu vi que vocês estão preparando Chegaram antes Prepararam a câmera Olharam Enquadraram Testaram o áudio Isso é primordial Na produção Primordial Continuando nessa dificuldade Toda a sua experiência O que você tem a dizer Sobre trabalhar com os artistas Qual é a dificuldade Tem alguma dificuldade Em trabalhar com os artistas Os produtores Qual que é o maior Empecilho ali Na hora de fechar De fato E partir para o rec Como que funciona Uma produção Uma produção De publicidade Ela funciona Pré A produção em si E a pós produção Então se você faz Uma pré produção Muito boa Você elimina Tudo que vai ser problema Na pré produção E tudo que vai dar certo Você deixa Na produção Você não tem tanto problema Sim E quando você chega No Na pós produção Com uma produção Bem feita Aí é tranquilo Falando um pouquinho Mais sobre essa questão De inspirações A gente já falou Um pouquinho sobre Você falou que a música Te inspirou muito Desde a sua infância MTV Os videoclipes Publicidades no geral Eu queria saber De uma maneira Mais específica Se você conseguir responder Quais são as suas Maiores inspirações No audiovisual Tipo suas referências Que te mantém inspirado Para criar produções Tem algum diretor Algum tipo de filme Algum gênero musical O Nolan É sensacional Diretores internacionais Tem muitos diretores No Brasil Que eu gosto muito Mas assim O que eu tento absorver Para mim O que eu tento absorver Hoje eu consumo Muitas pessoas Que são talvez Diretores palpáveis Ao que eu faço Cara Tem muita gente Que faz Por exemplo Conteúdo com celular E eu tenho que ficar atento Tenho que acompanhar Essa pessoa Que está fazendo Conteúdo com celular Porque daqui a pouco Eu vou ter que fazer Talvez só conteúdo Com celular Na vertical Eu tenho que acompanhar Grandes diretores Nacionais Também de clips Que fazem acontecer Diretores de fotografia Então no nosso meio Não tem só O cara Que segura a câmera Você vê No nosso set Que teria O cara da luz A iluminação Que faria elétrica Também Aí teria O cinegrafista Aí teria Uma pessoa Que seria O diretor Geral Aí teria O diretor De fotografia Que pensaria Essa luz está legal Não Tem que mexer Na exposição Aí teria O cara do áudio Então numa produção Dessa envolveria Várias pessoas O que você traz Para a gente De tendência Que é atual No mercado Hoje É atual No mundo Do audiovisual Que você acredita Que está Moldando Toda essa estrutura E o futuro Do mercado Ele está se criando A partir de hoje A partir da atualidade O que você Traz de inovação Para a gente Dá alguma dica Para a gente Poder utilizar Inovação Isso daqui Isso daqui O audiovisual Está acontecendo Através do celular Através do celular O próprio celular Isso é Isso é bom E é ruim Porque a gente faz Produções Às vezes um pouco Mais estética Se preocupa Com a luz E tudo mais Mas eu tenho que falar Que o celular Às vezes na mão Com bom conteúdo É melhor Que uma grande produção Sim É até polêmico isso Mas um celular Com bom conteúdo Faz acontecer Então acho que não tem nada Mais inovador Do que a gente Olhar E ver Que grandes É Feitos no audiovisual Estão sendo feitos Com o celular Nas redes sociais Sim Eu falo isso Por quê? Vamos lá É Você pega No meu ver Tá Você pega uma empresa Beleza A empresa lançou A campanha X A gente fez a campanha X A gente fez Um vídeo Foi uma nota Fez outdoor Fez toda a campanha De mídia Beleza Mas e a conversa? A conversa vai ter que ser Com o celular diariamente Os colaboradores Conversando Aquele conteúdo diário Então acho que assim A maior inovação Pro ramo do audiovisual É você fazer Um conteúdo rápido Sim Você gerar o conteúdo Na hora Porque a notícia Tá assim A comunicação E se o jornalismo Tá assim Então a publicidade Vai se voltar muito Ao conteúdo rápido Você acredita isso E aposta isso Nos produtores De conteúdos Famosos influenciadores Você acha que esse é um mundo Que tá Que iniciou Já tem algum tempo Ali Vamos dizer A partir da pandemia E já tá Se alavancando E tão trabalhando mais Com esse audiovisual Já se alavancou As empresas As empresas estão Nesse pós pandemia Eu acho que virou Um liquidificador Tá todo mundo assim Vamos dizer Perdido Então beleza Aí os influenciadores Eles estão se destacando Mas quem que vai depois Nessa peneira toda Nesse funil Ficar Os influenciadores Que sabem fazer Um bom conteúdo Audiovisual com o celular Sim Porque o conteúdo Tem que ser rápido Ele tem que ser De hoje pra amanhã Factual muitas vezes Pega um hype Que tá acontecendo Ele tem que fazer Ele tem que gerar Conteúdo Pra uma marca E Ele tem que se especializar Porque a gente vê Influenciadores Que fazem um conteúdo Muito bom com o celular Como tem gente Que pega lá Tá pegando Na própria Pega ali uma lojinha Um comércio Até marca grande Tá fazendo Pegando Os seus funcionários E fazendo Um negócio mal editado Mal feito E às vezes Até aquela Cópia de meme Da internet Pra tentar Nesse liquidificador Desespero Pra tentar Gerar conteúdo audiovisual Então é nessa peneira A gente vai ter que Que equilibrar E colocar Qualidade Nisso daí Que aí O consumidor vai Uma hora vai começar A ver o conteúdo Bem feito E se destaca mais Isso Hoje em dia A gente não pode Ignorar que as pessoas Também É Embora as pessoas Estejam consumindo Muito mais Hoje em dia A gente percebe Que as pessoas Também buscam Por qualidade Buscam Porque assim Eu falo Voltando no assunto Do áudio Exemplo Às vezes Tem pessoas Que gravam Ah vou gravar Com o celular Beleza Aí gravam Pessoa 3 metros De distância Uma sala Cheia de eco Ou num campo Num cliente de agro Pessoa 3 metros De distância Com o vento Batendo Cara Pelo menos Um microfone Estabiliza Um tripézinho Retinho Iluminação Enquadramento A base Ali tem que ter Depois uma edição Com ritmo Que é muito importante Isso daí A edição Com ritmo Essa forma dinâmica Que o conteúdo De internet Pede Rápida Rápida Exatamente No meio de tantos conteúdos Esses pontos pequenos Fazem um diferencial Totalmente Para o consumidor É Exatamente E viraliza mais São conteúdos virais Que precisa atrair Público Enfim Bom Próxima pergunta É uma pesquisa Eu vou ter que ler aqui Porque é meio grande Mas a pergunta é essa Uma pesquisa realizada Pelo Electronix Hub Mostrou que o brasileiro Permanece em média 9 horas e 32 minutos Por dia Em frente a alguma tela A grande quantidade De anúncios audiovisuais Dificulta a absorção Das mensagens publicitárias Em sua opinião Raul Qual seria Uma possível solução Para impactar o consumidor Com audiovisual? Vamos lá O que que no meu ver Acontece com essa questão De as pessoas estarem na internet Todo mundo gerando conteúdo Gerando anúncio Você abre o celular Aqui Dependendo do que a gente falou Aqui no meu celular Já vai começar a mostrar esse anúncio O que que acontece As marcas As empresas As indústrias Vão ter que fazer Conteúdo mais segmentado Ao seu público Mais segmentado Conteúdo de atração Eles vão ter que atrair O público E com conteúdos Rápidos Tá Entendeu? Tem influenciador Que tá ganhando muito dinheiro Porque eles estão falando De uma forma Mais leve Tá falando de uma forma Mais interessante Eles estão Num oceano azul De possibilidades Por quê? Porque quem tá dentro da empresa Tá engessado Será que eu posso falar desse jeito? Será que eu não posso? Então tem que trabalhar De uma forma Que você destine melhor O seu conteúdo Pro seu público Sim Principalmente nessa guerra De abrir internet Cada hora O algoritmo Tá te entregando Um negócio diferente Nessa produção Continuando nessa pergunta A gente conhece Hoje em dia Como os Ads Então são anúncios rápidos Com produções Estáticas Ou até mesmo Audiovisual Que seja pra Chamar atenção Ali Em 5 De 5 até 10 segundos Essa é um formato Que você Aborda pra trabalhar Pra se trabalhar Ou seria direcionado? Eu acho que Não é Você fazer só um conteúdo De 5 a 10 segundos Mas assim Tem que ter toda a lógica Talvez De como você Prender Esse espectador seu Na sua marca Entendeu? Sim Perfeito Continuando as nossas perguntas Tem uma pergunta Que é um pouco polêmica Nós acreditamos Sobre os streamings Eles trouxeram Diversas mudanças Relevantes Inclusive Para o mundo Da produção audiovisual E Para você Quais foram os impactos Que os streamings Causaram No mercado? Olha É algo que Se a gente Colocar Streaming Como o YouTube Que hoje Você consegue Estar lá no YouTube Monetizar E trabalhar De uma forma Interessante É muito bom A gente faz com que O YouTube Consiga atingir O público Você estando em casa Você só precisa Ser o gerador de conteúdo É muito fácil Hoje em dia É muito fácil Você Gerar um conteúdo audiovisual Só que é difícil Como eu falei Gerar um conteúdo audiovisual Bem feito Sim Bom Raul A nossa próxima pergunta Ela traz Sobre a realidade virtual Sobre o futuro Que já está acontecendo Agora No nosso mundo atual E sobre as empresas Que estão explorando Cada vez mais Proporcionarem Diversas experiências Para que o consumidor Afinal Ele mergulhe de vez Dentro do mundo virtual Que leve a pessoa Para outro universo Ali Da onde ela está explorando Você acredita Que essa forma De realidade virtual Ela trabalha um futuro Ela tem uma estratégia E ela pode ser essencial Para as marcas Qual que é a sua A sua credibilidade Em cima da realidade virtual Olha Se talvez perguntar Para as pessoas Que em 2018 Que em 2020 Todo mundo ia fazer Reunião pelo webcam E o Jornal Nacional Um exemplo Ia transmitir Grandes notícias Talvez de imagens De webcam Talvez Só através de webcam Talvez a gente Ia ficar meio Será que É isso mesmo Mas assim Eu Na minha opinião Eu acho que ainda É um pouco distante Da realidade Tá Bom Raul Agora partindo Para uma interação Do nosso público Nós temos aqui perguntas Que a gente recebeu No Instagram Foi Qual a parte mais difícil Na execução do trabalho No audiovisual Acho que você já comentou Um pouquinho sobre A parte mais difícil Eu acho que é a pré-produção Se a gente tem uma pré-produção Bem feita A produção Ela é E a pós-produção Ela é mais tranquila Então eu acho que o mais complicado É ser organizado Na pré-produção Bom Raul Foi um prazer ter você aqui A gente aprendeu Muita coisa assim Tipo de verdade A gente bateu um papo aqui Eu absorvi tanta coisa Desculpa os puxão de orelha Mas Não Isso ajuda no nosso crescimento Tanto pessoal Quanto profissional Isso é muito bom É importante para nós É importante para o mercado Que vocês Venham com tudo Isso Perfeito A gente deseja que você Tenha cada vez mais sucesso Na sua carreira E é isso É isso Muito obrigado pessoal Obrigado pela audiência Esse foi mais um episódio Do Publicitário A nossa quarta edição Fiquem ligados Nos nossos próximos episódios Toda semana tem episódio novo Não esqueçam de se inscrever no canal Dar like Seguir o Instagram também Que é É underline Como que é a produção? Underline Publicitário É isso? Underline Publicitário E é isso gente A gente posta uns conteúdinhos Por lá também Segue a gente Nas nossas redes sociais E também acompanhe direto Os nossos episódios Pelo Youtube Da TV Escola É isso pessoal Até o próximo Yey Fala galera Meu nome é Débora Meu nome é Thalita E no próximo episódio De Publicitário Vamos trazer muito conhecimento Para você Com um convidado Muito especial Isso mesmo Estaremos gerando Uma grande discussão Muito importante Sobre o futuro Da fotografia Na publicidade O nosso próximo episódio Vai ao ar No dia 22 de maio E você não vai ficar De fora dessa né Tchau Tchau Tchau.